Então, quando você monta um cadastro de leads ou de contas, de contatos dentro do seu CRM, se você só botar informações que você não vai depois quantificar ou qualificar para tomar decisões de ação comercial, fazer uma campanha de marketing, fazer uma campanha de e-mail marketing ou desenvolver um e-book, você não sabe exatamente porque você está cadastrando essas pessoas lá dentro. Então, você tem um monte de cadastro, mas não toma decisão nenhuma. É um monte de informação que você não consegue agrupar e tomar decisão. Tudo parte do cadastro que vocês têm, da qualidade do cadastro de contas e contatos. Então, você agrupa, acha um padrão e aí foca nas inconsistências. Uma outra avaliação que você pode fazer a partir do contato, que é essa parte do marketing digital, do fluxo de cadência que nós vamos trabalhar no envio de cada e-mail, etc. Então, você, através dos softwares de envio de e-mail em massa, que é, sei lá, RD Station, Lead Lovers, Nautique, sei lá, RIV, qualquer software que vocês possam usar na questão do fluxo de cadência, vocês vão avaliar o seguinte, está todo mundo cadastrado no nosso CRM, eu tenho todas as informações, passaram pelo nosso critério de fit e eu agora estou mandando mensalmente um e-mailzinho de conteúdo. Então, eu consigo avaliar, nessa questão do fluxo de cadência, quantas pessoas abriram os e-mails, quantas pessoas clicaram e quantas pessoas baixaram o meu material que eu mandei para eles baixarem. Daí, cada ação que eles fazem nesse processo aqui, vai botar lá no teu cadastro do seu CRM ou da ferramenta que você usa, que um cara, ele está super relacionado contigo, ele está muito fora da curva. Esse cara, por quê? Porque ele abriu todos os e-mails, ele baixou todos os materiais, ele preencheu os formulários, ele está engajado contigo, ele está fora da curva. Esse cara, é um cara para cair na mão do vendedor e falar o seguinte, estou te ligando porque eu vi que você está consumindo o nosso conteúdo, eu quero ver o que vocês acham. Qual é o sistema que vocês usam hoje? Ah, usamos tal. Ah, legal, vocês estão contentes? Não, não estou contente porque o trabalho que vocês estão fazendo, está me ajudando bastante porque eu estou organizando os processos aqui dentro da minha empresa, e etc, etc. E eu queria ver quanto é a proposta de vocês. Então, é uma ação mais, vamos dizer assim, não é aquela ligação fria, que o cara não te conhece e você está tentando vender o negócio para ele, usando os nossos processos aqui. Você está fazendo uma ligação e o cara, quando você liga para ele, ele, meu, que legal que vocês me ligaram, o que eu estou recebendo aqui, etc. Claro, vocês já sabem, vocês estão ligando para ele porque vocês sabem que ele está engajado, ele tem algum problema que vocês estão conseguindo resolver com o conteúdo aqui através do fluxo de cadência. Então, aí é uma outra informação para vocês terem inteligência. Entendeu? E aí você faz a ação ao invés de ficar, vamos supor, está tão legal esse cadastro de vocês e o conteúdo que vocês mandam, que a quantidade de leads engajados no processo de vocês é tão grande que vocês nem precisam mais fazer ligação fria. Ou seja, você deixa de ser uma empresa vendida, que tem que se vender e passa a ser uma empresa que é comprada, através dessa estratégia do marketing digital. E aí E aí